Essa noite é minha Me faz seu dono Vem ser minha rainha Me faz de trono E deixa eu ser seu rei Mas fora da lei Vem ser toda minha Me faz seu dono Ela é minha rainha Eu sou seu trono E deixa eu ser seu rei Mas fora da lei Rei da luta, luta é king Ela vem com seu swing Toma um gole do meu drink Tá forte, cara, eu avisei Eu te avisei Bota uma fac no drip, baby Cancun tira o seu biquíni Tô rockstar tipo Green Day Sempre em saque é cash Assalto, ninguém se mexe Nós na fuga tipo flash dance Em meio almoço ela mexe crazy Ouvir minha voz É toda minha Mando pra nós Tira a calcinha Nós dois a sóis Trabalha na minha Ela nunca sai do mim Mas sempre perde a linha Essa noite é minha Me faz seu dono Vem ser minha rainha Me faz de trono E deixa eu ser seu rei Mas fora da lei Vem ser toda minha Me faz seu dono Ela é minha rainha Eu sou seu trono E deixa eu ser seu rei Mas fora da lei Pouca luz e outra dose Me vincei nessa bunda toda E quero overdose Como pode? Ela fica louca e só pensa em maldade E tá sempre cheia de vontade King size, hidronite Bandida, sei que se ama Rando neguinho, chave, chave, chovelinho Chove grana Chuva de espumante na cama Moldazenda, flexiona Cê sabe que é perigo, cês plana Dama, dona de toda cena Pé de lama Ama e fuma crema Cê tem câmera lenta Acende a bomba E o clima esquenta Eita vamos partir pra outro planeta Porque essa bunda mexe com a minha cabeça E ela quer me engolir com essa bunda Joga, senta, trava a bola Puxa e traga Não sei de porra nenhum Ela senta tão bem Fico preso num crime Que não se paga fiança Pego na nuca dela Eu mostro pra ela quem manda Apresento-me na minha intenção De te levar lá pra minha cama Eu mostro pra ela quem manda Enquanto eu vejo o beck quem manda Ela pede e continua mandando E eu continuo mandando Quando eu vejo a noite já tá acabando Girl, eu te avisei Você não deu ouvidos Te avisei Melhor não se envolver E eu te avisei Te avisei Girl, bem que eu te avisei Te avisei Te avisei Te avisei Vem ser toda minha Me faz seu dono É minha rainha Eu sou seu trono E deixa ser seu rei Seu rei Fora da lei Da lei Moment Ito Toe Pode Só